Música Essa banca aqui é sua? Não, não sou duro Ah, sim Aqui é, ah lá Quanto é um ursão nisso aqui? Quer presentear pra namorada aí Cartão, como é que é? Tem aí desconto? Ah, sim Ah, pessoal, você precisa de um urso aí, ó Pode abraçar um aí e sair beijando à vontade Música Você é irmão do Sérgio? Ah, você é irmão dele? Sim Eu lembro de você direto lá, mas não sei se você é irmão dele Sim Ah, você tá morando aqui na... Ah, Roseira? No centro, né? Ah, sim, eu tive algumas vezes Ah, é? Ah, é? Ah, sim Bom trabalho pra vocês aí, tá bom? Aí, do lado, tênis bonita, boné Aí, uma fada bonita lá em cima, azul Aí, tênis 60 reais Tudo do lado direito aqui, ó Do calçadão Só do portão baseiro, 55 E aí, enfim Eu, meu Eu, meu Eu, meu Não, não Não, não Caraca, né? Ó É, ó É, ó O que é isso? O que é isso? O que é isso?